O som que toca o seu coração toca aqui Propósito de Thais Helena Eu vi você chorar Não desanime, essa prova vai passar Quem espera sempre alcança, pode acreditar E a promessa não vai se sair Com o tempo Tudo até aqui foi para edificar a sua vida Eu sei você não entendeu ainda A tua história vai ser um memorial de superação As feridas vão cicatrizar Vai ficar a experiência Vai ser lindo o testemunho que você vai contar Somente espera Tem propósito no meu silêncio Tem um propósito nesse processo Aonde tem prova tem vitória Faz parte do propósito quando você chora Tem propósito na missão Tem um propósito na provação Hoje você não entende, mas amanhã saberá Que faz parte do propósito pra te abençoar As feridas vão cicatrizar Vai ficar a experiência Vai ser lindo o testemunho que você vai contar Somente espera Tem um propósito no meu silêncio Tem um propósito nesse processo Aonde tem prova tem vitória Faz parte do propósito no meu silêncio Faz parte do propósito quando você chora Tem um propósito na missão Tem um propósito na provação Hoje você não entende, mas amanhã saberá Que faz parte do propósito pra te abençoar A sua vida será testemunho Todos em ti irão se espelhar Você será uma carta Viver em minhas mãos Com autoridade A sua vida será testemunho Muitos em ti irão se espelhar Você será uma carta Viver em minhas mãos Com autoridade Tem um propósito no meu silêncio Tem um propósito nesse processo Aonde tem prova tem vitória Faz parte do propósito quando você chora Tem um propósito Tem um propósito na provação Hoje você não entende, mas amanhã saberá Que faz parte do propósito Tem um propósito no meu silêncio Tem um propósito no meu silêncio Tem um propósito nesse processo Faz parte do propósito no meu silêncio Tem um propósito no meu silêncio Tem um propósito no meu silêncio